Arnildo Santiago da Silva, 64 anos, foi assassinado a tiros em sua própria casa na linha Brasília, zona rural de Salto do Londra, na noite do último sábado. O suspeito pelo crime é seu ex-genro, que fugiu após os fatos e não foi localizado. A polícia civil está investigando o caso. O corpo do homem foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e liberado aos familiares.